Aqui ó, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo. Essa luz é pra quem não sabe, acho que é um certo legislação de cia. E mais uma vez, estou aqui na propriedade dos Cerqueiras, né? Essa é a família de minha irmã, meus sobrinhos. Aí eu achei interessante mostrar pra vocês esses animais. Veja o tamanho desses, o tamanho normais, né? E esses, que é os mini, que eu acho tão fofos, né? O garotinho que falou o nome, eu esqueci. Elas estão todas duas paridas. Vou mostrar os filhotes pra vocês. Dessas mini, porque o sol já foi-se embora, não tem mais sol. Não vai sair muito bom esse vídeo, né? Eu vou mostrar o filhote delas e também o macho, ok? Aqui nós estamos no período de estiagem. Lembra que tem aqui no meu canal, desse aqui você vê um vídeo, dos marrecos. Que tem o... Tem... O vídeo da ovelha amamentando outro filhote, da cabra amamentando um filhote, adotou outro filhote. Aí lembra que eu mostrei a paisagem aqui, como estava tudo verde, maravilhoso. Agora a paisagem está assim. Apesar que não tem sol no momento, mas dá pra perceber que aquele verde maravilhoso, que nossos olhos gostam de ver, né? Não tem quase nada. Está tudo seco e os animais estão sendo alimentados com ração. Ok? Vou aqui mostrar pra vocês. Aqui você está servindo o que para os animais? Isso aqui é... Palma. Porrageira, né? É. E aqui o que mais? Silagem de quê? Silagem de milho, capim e cana de açúcar. Isso é muito bom. Muito nitrogênio para os animais, né? E também bota assim... Manila. Manila, é? É manila. Aqui é o macho. Como é o nome do macho? Tufão. Esse é o Tufão. É um mini mansinho. Vem cá, Tufão. Ele estava pondo a mão nele, né? Mas eu, como ele não me conhece, né? E aí, vou mostrar o filhotinho daquelas duas vacas que estão paridas. Olha lá, um naquele canto lá. Ó. Esse lá. E o outro está lá também. Mas não vai dar pra ver, porque estão aqui presos no curral. Não dá pra ver direito, né? Olha lá, ó. São os filhotes, esse aqui do cantinho, esse e o que está do lado daquela novilha. Ele está estranhando hoje, né? Você bota cabestro nele, é cabestro o nome? Cabestro. É? Pra amansar, né? Ou ele é mansinho mesmo? E a raça dele é Chuíte e as vaquinhas que são Jesse. Jesse, as vaquinhas e ele é Chuíte. Que também tem mini Jesse. Tem mini Jesse. A raça dele é quase isso aí, mas ele é mais raça Chuíte. Ele é mais grosso. Nossa, fica quase encostando no chão, né? Pinto barriga. Baixinho o cabra, né? Olha a cara dele. E é manso. Tá bom? Vou mostrar mais uma coisinha aqui. Você serve essa ração quantas vezes por dia pra eles? Pela manhã e pela tarde. Deixa eu mostrar mais aqui. Tem um farelo, outra ração. Muito bom. Ó, um rodinho, um tá aqui. Tá vendo? Já tá comendo ração também, viu? Eles aprendem logo. Aqui é ração. Aqui o outro. Parece com o pai. Cabecinha branca. É filho da Chuíte, é. Eu não sei o nome. Tá bom? Correram. As galinhas de Angola, com divergente, já sabe, né? Ó, o bonitão tá ali, um. Agora tem o macho e uma fema, né? O marreco. Tem um ali, tem outro ali, ó. Aqui os porquinhos, muito fofo. Ali tem umas galinhas, né? Aí vão logo fugindo. E tem outro porquinho, bonitinho, danadinho. Tudo de raça. Só pra que ela não tá fofa. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Estão comendo, ó. Tudo lindo, né? Eu acho que aqueles porquinhos que eu já mostrei pra vocês, descem aí que vocês veem como... Como amamentar uma cabrita rejeitada. Eu acho que o nome é esse, viu? Olha lá, essa coelha fugindo, tá vendo? Essa coelha atrás, ó. Difícil eu pegar elas. Elas fogem rapidinho. Aí se eu finalizar, eu vou finalizar aqui. Porque já tá finalizando mesmo, né? Aí tchau, tchau. Não esqueça de deixar seu joinha. Seu joinha é importante para o meu canal. Seu comentário também. Sempre eu vou trazer novidade pra você, ok? O meu macho e a fêmea. A paisagem mudou completamente, né? Ah, que fofa, né? Olha, lembra que eu filmei esse cacto? E lá embaixo tava tudo verdinho, tava tudo maravilhoso. Eu tenho mais vídeo aí verdinho ainda pra mostrar pra vocês. Mas no momento aqui, eu vim mostrar agora como é que tá. O sol já foi embora, mas eu tô mostrando um pouquinho aqui, né? Estamos na primavera, mas o verão aqui chegou mesmo chegando, ok? Meu sobrinho, ele tem um prazer de me convidar pra vir fazer vídeo aqui na propriedade dele. Eu não sei se esse vídeo vai sair, porque tá ventando muito agora no momento, né? Mas eu tô captando aqui, não sei se vai dar certo. É fofo, né? Outra hora eu vi, eu tive que filmar direitinho, cabrinha. Olha ela, filhotinha. Aí tem que amarra pra poder a mãe não mamar à noite, pra no outro dia a mãe dar o leite, entendeu? Olha a mãe ali, ali é a mãe de um, né? E a outra, ela é idêntica ao pai. Olha a outra lá, ó. São as minis. Muito fofo, né? Em outro momento eu vim fazer esse vídeo mais legal, porque no momento agora tá ventando muito. Não sei se esse vídeo vai sair prestando, ok? Aí vocês ensinam ela no capricho de ficar mansinha, né? É macho aí ou é fêmea? Fêmea. Fêmea? Muito linda, né? Posso ir perto dela? Pode. Mas é lindinho, nossa. Sabe aqui que chique. Ai, que lindo. Tá mansinho. Tem que amassar novinho, pá. Tem que amassar novinho, né? É. Muito lindo. Aí eu volto aqui pra fazer outro vídeo, uma hora que tiver de sol. Nossa, que lindo. Amei. Muito manso. Ó, cadê o sol? Não tem mais sol lá, ó. O sol já foi embora. Tá vendo? Aí finalizo aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, ok? Tchau. Compartilhe em suas redes sociais. Tchau.